Música 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 A grande espreita, e a fortuna do amor de Deus O mais bem que chega ao mundo da maridão Que o solado não morre A saudade do perigo, onde desce seu lado Amarizando, te pego em teu carro Encança teu corpo e pôr a felicidade E não há de tempo de ver com meu filho Eu não acerco, me deram mais um carro Encança teu corpo e pôr a felicidade E não há de tempo de ver com meu filho Eu não acerco, me deram mais um carro E não há de tempo de ver com meu filho Eu não acerco, me deram mais um carro Eu não acerco, me deram mais um carro Para me ajudar Para a intimidade Para a intimidade Para dividerá E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL